Checa lá manutenção da 30, nós na pista é um estrago gigante Se o Datena falar que trafica, nós corrige pra negociante Empresário do crime na mídia, é mal visto pra sociedade Mas se casa o bagulho complica, liga o 15 na comunidade Ô irmão, chega aí, o fulano roubou na favela Pode pá, peraí, se preciso nós já arranca a perna Vai servir de exemplo no beco, no meio da viela ou barraco Quero o peito partir pra agência, porque roubar de quem não tem fica fácil Hoje tá tudo mudado, rapadura é doce mas não é mole Mas eu sei que no asfalto, pé de pato se envolve Se não tem exposição, e se for ramelão nós derrubar E se o bafo for milhão, chama o bonde dos fortes que nós executa Pesado, 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 pesado Os que tá, tranquilinho, só de nave do ano Estouramos no norte, carro forte, hoje elas furam a lupa Fogando de Amarok, tô de Porsche e ninguém me segura Chama lá, os menino, assaltante de banco Os que tá, tranquilinho, só de nave do ano Estouramos no norte, carro forte, hoje elas furam a lupa Fogando de Amarok, tô de Porsche e ninguém me segura 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 Deca lá, manutenção da 30 Nós na pista é um estrago gigante Se o Datena falar que trafica Nós corrige pra negociante Empresário do crime na mídia É mal visto pra sociedade Mas se caso o bagulho complica Liga o 15 na comunidade Ô irmão, chega aí O fulano roubou na favela Pode pá, peraí Se preciso nós já arranca a perna Vai servir de exemplo no beco No meio da biela ou barraco Quero ver tu partir pra agência Porque roubar de quem não tem fica fácil Hoje tá tudo mudado Rapadura é doce, mas não é mole Mas eu sei que nós falta Pé de pato se envolve Se não tem exposição E se for ramelão nós derrubar Ah, e se o bafo for milhão Chama o bonde dos fortes que nós executa Pesado, 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 pesado Chama lá, os menino Assaltante de banco Os que tá, tranquilinho Só de nave do ano Estouramos no norte Carro forte Hoje elas furam a lupa Fogando de Amarok Tô de Porsche E ninguém me segura Chama lá, os menino Assaltante de banco Os que tá, tranquilinho Só de nave do ano Estouramos no norte Carro forte Hoje elas furam a lupa Fogando de Amarok Tô de Porsche E ninguém me segura E ninguém me segura E ninguém me segura E ninguém me segura E ninguém me segura